Tráfico de drogas, policiais militares do 5º Batalhão, o Tago, é Tago mesmo, não é Tiago, viu, João? O Tago e também o seu companheiro Miguel, eles prenderam neste final de semana o Elton Manuel Barreiros de Souza, 37 anos, acusado de tráfico de entorpecentes. Ele foi detido na rua Alves de Andrade, no Jardim União, na Vitória, zona sul de Londrina, e com ele cinco buchas de maconha, prontas para venda, assim como sete pedrinhas de craque, embrulhadinhas para o comércio. E disse ainda, João, que era para... Consumo. Consumo. Viu como eu sou bom? É, parece a mãe de nove. O SEAT esteve no local, mas, aliás, os policiais militares estiveram no local e levaram este jovem para a central de flagrantes aos cuidados do delegado Edgard, mandado de prisão soriana.